Onde está a cultura? A cultura está no menino, que teve a oportunidade de virar músico em uma das maiores orquestras do país. A cultura está na menina, que salta de um barco e vira bailarina em um centro cultural em Corumbá. Está em uma exposição arqueológica em um dos maiores e mais importantes museus do Brasil, que vai voltar a ser o maior do Brasil. E também está na forma da cerâmica, nas mãos de mulheres no interior do Pará. A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, daquele dia, não é meu re, que eu Sei que lhe dado a brani, a brani, l'animo Eu, daquele dia, não é meu re, que eu Fos honesto e forte, amor, meu amigo Eu, daquele dia, não é meu re, que eu Eu, daquele dia, não é meu re, que eu Eu, daquele dia, não é meu re, que eu Sei que se fonde, um aralesso E ali, sopra o meu, e morirão tornata E morirão tornata E agora, tu que hai voluto Eu, daquele dia, não é meu re, que eu Eu, daquele dia, não é meu re, que eu Eu, daquele dia, não é meu re, que eu Eu, daquele dia, não é meu re, que eu Eu, daquele dia, não é meu re, que eu Eu, daquele dia, não é meu re, que eu Eu, daquele dia, não é meu re, que eu Eu, daquele dia, não é meu re, que eu Eu, daquele dia, não é meu re, que eu Amém. 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 Amém.